Pois é, Darcy, nós retribuímos agora uma entrevista aqui no nosso NT-Sul e vamos conversar com um dos radialistas mais conhecidos aqui da cidade de Cachoeira do Sul, Carlos Simonetti, locutor e apresentador da Rádio Fandango. Boa tarde, Simonetti. Seja bem-vindo ao NT-Sul. Muito boa tarde, né? Os telespectadores, a comunidade não só de Cachoeira, mas estadual e nacional que acompanha o NT-Sul. Exatamente. Primeira pergunta para você, Simonetti. O que é mais fácil? Perguntar ou ser perguntado? Olha, dentro da minha profissão, prefiro perguntar do que ser entrevistado, né, Daniel? Exato. Até comentava contigo sobre isso antes de entrarmos no ar, né? Prefiro fazer perguntas do que ser entrevistado. Exatamente. O Simonetti, que inclusive nos entrevistou logo que entrou no ar aqui o NT-Sul, há um pouco mais de seis meses aí. E agora vamos conversar um pouquinho, porque ontem, inclusive, a Rádio Fandango fez um programa ao vivo, diretamente de Porto Alegre, entrevistando aí o governador do estado, o secretariado e tal. Tu já tens uma bagagem aí de 32 anos, né, Simonetti? Então, uma outra pergunta que eu acho muito interessante é o seguinte. O que te motiva, ao longo desse tempo todo, de pressionar diariamente autoridades, perguntar, fazer aquelas perguntas que o povo quer ouvir? Como é que é isso no teu dia a dia? Eu faço as perguntas que o povo quer ouvir, né, e geralmente são relacionadas ao cotidiano, ao dia a dia da cidade, do estado, às questões em nível nacional. E não só faço as perguntas, como procuro também trazer a informação do que está ocorrendo, principalmente na cidade de Cachoeira do Sul e no estado. porque tu leres a manchete de uma notícia, uma coisa, tu aprofundares aquela notícia, atender o que está acontecendo, é outra. Então, isso aí no dia a dia, e para mim o rádio, assim como penso que a televisão, um dia é diferente do outro. Então, isso que me motiva. Minha maior motivação é que nesses 32 anos que eu tenho de rádio, nunca um dia foi igual ao outro. Todos os dias fatos novos ocorrem, né, na grande maioria das vezes boas notícias, mas também as más notícias, né, que a gente procura trazer para a população todas as manhãs, todas as manhãs, hoje com o programa Rádio Repórter. E com relação ao programa que realizamos na quarta-feira, direto ao Palácio Piratini, para mim foi uma imensa satisfação, porque a Rádio Fandango, neste mês de agosto, dia 25, completou 37 anos. Desses 37 anos da Rádio Fandango, eu estou a 32. Comecei como operador, passei para repórter, de repórter, fui redator, comecei a apresentar programas, locutor de futebol, então fui gerente uma época da Rádio Fandango, então eu vivenciei o dia a dia nesses 32 anos da Rádio Fandango. E vários, vários momentos nós pudemos comemorar, assim, os 37 anos da Rádio Fandango AM. E o ápice, neste ano de 2015, sem dúvida nenhuma, foi ter tido o prazer, pela primeira vez, uma rádio de Cachoeira do Sul, estar presente no Palácio Piratini para apresentar um programa na íntegra. Nós começamos o programa lá, 9 da manhã, fomos até meio dia e 10, dos porões do Palácio Piratini, lá onde, em 1961, Leonel de Moura Brizola fez a rede da legalidade. E lá tivemos a oportunidade de conversar com secretários, com cachoeirenses que fazem parte do governo, e principalmente com o governador, sobre as questões relativas à Cachoeira do Sul e ao Estado. Então foi uma grande satisfação para mim isso. Ok. Bom, tanto o Estado do Rio Grande do Sul e mesmo o país vivem momentos turbulentos, né, Simonetti? A gente acompanha com preocupação, porque as pessoas vão para a rua, protestam, pressionam, o governo parcela salários, tem dificuldades, isso impacta diretamente a vida de todos nós que dependemos. São pontes, são estradas, são itens variados aí, né, que a população precisa. Pergunto a você, você segue ainda acreditando na política? Porque a gente, às vezes, parece que tem a impressão de que a sociedade meio que desacreditou. A sociedade desacreditou porque ela mesma é a culpada. Nós, os políticos que estão lá, estão aqui em Cachoeira, nossos vereadores, prefeito, deputados estaduais, federais, governador, presidente da república, quem colocou eles lá fomos nós. Por um motivo ou por outro. Ou por acreditar em promessas, ou por acreditar em planos de governo. A grande maioria da população acredita em promessas. E aí tem um velho ditado, nem santo vive de promessa. Então, está na hora de escolhermos, quer para a Câmara de Vereadores, quer para a Assembleia Legislativa, para os cargos executivos, pessoas que tenham realmente condições de administrar o que é de todos nós. E isso eu falo seguidamente. A prefeitura de Cachoeira não é do prefeito A, B ou C. A prefeitura de Cachoeira é de todos nós. É da comunidade, de todos nós. A prefeitura eu considero uma extensão da nossa casa. Se tu não administra bem a tua casa, tu vais administrar bem o município, tu vais administrar bem o estado. Se tu não escolhe uma pessoa que tenha condições de administrar bem o município, tu vais ter condições de, muitas vezes, questionar. E a mesma coisa o nosso Legislativo. O Legislativo, eu considero que tem um papel importante, porque grande parte das decisões de um município, de um estado e do país, eles passam pelo Legislativo. Muitas leis são aprovadas, grande parte da população desconhece. Grande parte da população só vai conhecer após a lei ser aprovada. Então, quando tu me perguntas se eu acredito nos políticos, eu acredito na população que elege os políticos. Nada mais são os políticos do que um reflexo da sociedade. Agora, o problema não estaria também um pouco, Simonetti, quem sabe, mesmo na nossa sociedade, porque às vezes alguns questionamentos que a gente ouve são os seguintes. A gente elege, troca de governante, o Rio Grande do Sul, por exemplo, desde a abertura política, trocou de governador a cada quatro anos, não reelegeu ninguém ainda. E ninguém deu jeito no Estado. E aí? Mas será que os que nós escolhemos eram os corretos? Pois é. Ou, mudando, mudando, eu fazendo a pergunta, será que nós escolhemos aqueles que não eram corretos e fomos cobrar? Porque é muito fácil tu mandar o Simonetti cobrar na rádio, do que cobrar do vereador, cobrar do prefeito, cobrar do governador, cobrar do deputado. Se bem que o vereador e o prefeito estão aqui em Cachoeira, é mais fácil ter cobrado. O deputado, enfim... Muitos não cobram do seu deputado. Ah, mas o meu deputado não se elegeu. Mas vamos cobrar dos deputados que se elegeram por Cachoeira, dos deputados que se elegeram pela região, que vieram pedir votos aqui. Do próprio governador, não precisa fazer quebra-quebra nem nada, mas está na hora da população cobrar. E nesse sentido eu vejo que a população espera muito mais que os outros, espera pelo outro para cobrar do que propriamente cobre. Agora, Simonetti, tu estivesse ontem, na quarta-feira, com o governador, com vários secretários e o governo do Estado está passando por um momento difícil e dificilmente vai escapar nesse mês de setembro de ter uma greve, ou por um tempo determinado ou até por um tempo indeterminado. Qual foi o teu sentimento ao ver a postura do governador, ao ouvir os secretários? Há esperança nessas falas de que, quem sabe, alguma coisa possa mudar da noite para o dia? ou de fato a coisa vai se arrastar aí ainda por longa data? Olha, ontem, quando da entrevista com o governador, foi antecipada uma notícia, né? Exato. Até porque já havia sido ventilada, só que o governador até então não tinha feito, que era de ingressar no STF com uma ação visando a manutenção dos recursos para o Estado do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que já é um passo a ser dado. Agora, o governo disse que tem que aumentar impostos para fazer frente à situação em que se encontra o Estado do Rio Grande do Sul. É a alternativa? Uns dizem que sim, outros dizem que não. O certo é que alguma coisa tem que ser feita, ou daqui a pouco vender certas estatais que hoje dão prejuízo para o governo do Estado. A gente sabe que a máquina pública é muito grande, algumas estatais dão prejuízo, não tem porquê estarem aí, e eu não estou falando aqui em Banrisul nem nada. Eu acho que Banrisul tem que permanecer junto ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. Mas temos outras, como aqui em Cachoeira mesmo, a CESA. É uma estrutura toda praticamente obsoleta, que eu tenho certeza que se estivesse sendo usado pela iniciativa privada, estaria em pleno uso. Então, eu vejo que a venda estatais é uma solução, essa busca junto ao STF dos recursos do Estado do Rio Grande do Sul é outra, e também diminuir a máquina pública. É que ao longo dos anos aí é um outro problema. Os governantes, para apadrinharem os seus e mais os partidos, lotearam, lotearam o Estado do Rio Grande do Sul. E nós hoje temos inúmeros servidores em áreas que poderiam, sinceramente, ter um número bem menor. Exato. Simonetti, para a gente já encaminhar aqui para o fechamento do nosso bate-papo, quero lhe perguntar sobre as novidades que vêm por aí, o que você pode antecipar, algumas coisas nós já estamos sabendo, e a sociedade também, sobre a Fandango, como a sua estreia, ou a volta, no caso, para o FM, antigamente teve o nome Fandango, mas era uma outra programação, e hoje volta, de fato, com a programação também, tanto no AM quanto no FM, que vem por aí. É, a partir de terça-feira, dia 1º, a Fandango passa a transmitir também no FM, a programação do AM também no FM. Aí muitos me perguntam, mas vai deixar de existir no AM? Não, ela vai ter uma programação em 1260 e também no 102.5. 102.5. Então, Fandango AM e FM, no AM e no FM, com uma programação com Cidade Aberta, Rádio Repórter, enfim, toda a programação da Rádio Fandango, e mais uma parceria com a Rede Gaúcha Sat, que já existe, principalmente durante o horário da noite e madrugada. Então, a grande novidade que nós temos é, nesses 37 anos da Rádio Fandango, a partir do dia 1º, a possibilidade de você sintonizar a Fandango no AM, que já sintonizam, no 1260, e também no 102.5 da FM afora, a internet, os aplicativos, enfim, onde que os cachoeirenses, por este Rio Grande do Sul afora, Brasil afora, já sintonizam há bastante tempo. Então, essa é a grande novidade da Fandango aí, a partir do dia 1º. Perfeito. Fica a dica, então, para você, telespectador da TV Cachoeira, Novo Tempo, que quem sabe já seja aí ouvinte da Rádio Fandango, uma rádio super tradicional aqui em Cachoeira do Sul, certamente uma das melhores rádios, se tratando de jornalismo no interior do Rio Grande do Sul, 1º de setembro, programação agora também no FM. Quem sabe, para alguém que reclamava, ah, mas o sinal está ruim, tem interferência e tal, se não ouve pela internet, quer ouvir no carro, 102.5 também a programação. É uma tendência, né, é uma tendência do rádio AM migrar para o FM. Exatamente. Como ainda não saiu a migração aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós vamos ocupar o canal da antiga 102, que vai passar-se a chamar Fandango, né, Fandango AM e FM. 1260 e 102.5. Perfeito. Carlos Simonetti, apresentador da Rádio Fandango, no seu Rádio Repórter, começa às 9h30, diariamente, correto? 9h10. 9h10. Ao meio dia e 10h. Olha aí, quase a manhã inteira, o horário nobre do rádio com o Simonetti na Fandango. Obrigado pela presença com a gente aqui no NTSU, sucesso, felicidades aí para a rádio também e parabéns, né, por essa nova etapa que em breve começa. Eu que agradeço, Daniel, a ti, né, a toda a equipe da NTSU, da TV Cachoeira e aos telespectadores, né, por esta oportunidade. Perfeito. Eu não posso nem dizer que o Simonetti, para quem está conhecendo através do vídeo, porque a internet já deu, na verdade, esse recurso. De qualquer maneira, esteve conosco aqui nesta tarde. Obrigado, Simonetti. Voltamos contigo, Darcy.